7, versos de 1 ao verso de número 8, o tema da nossa mensagem nesta manhã é tempo de mudar de etapa, tempo de mudar de etapa, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo 1 ao versículo 8, registra assim, quando foi concedido ou foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando num navio adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Amém. Tempo de mudar de etapa. Em 2006, foi lançado um filme chamado Clique, que eu penso que muitos que aqui estão assistiram a esse filme. Um filme de comédia, mas com algumas lições bem interessantes, que, a meu ver, versam sobre essas etapas da vida. Naquele filme, o ator principal, que vinha de uma jornada de trabalho bastante intensa, ele estava bastante estressado, bastante cansado, ele acompanhou a sua esposa até uma loja, uma espécie de supermercado, de um grande supermercado, e, enquanto a sua esposa adentrou para conhecer, para ver os produtos, ele deitou-se em um sofá. E, tendo deitado, ele pegou no sono. E, depois de algum tempo dormindo, ele teve um sonho. No sonho aparece um personagem que lhe oferece, que apresenta a ele um controle. Um controle remoto que pode pular as etapas. E ele recebe aquele controle, e, diante da situação que ele estava, dos desejos da sua alma, da promoção que ele almejava na empresa, ele, então, de acordo com as etapas que iam surgindo, aquelas que não eram confortáveis, ele ia pulando aquelas etapas. E apreciando e se detendo somente naquelas etapas que eram confortáveis, que trazia deleite, que trazia algum algo que pudesse gerar algum tipo de satisfação e de alegria na sua alma. E nessas etapas que foram sendo puladas, e apreciando só aquelas que foram, de modo seletivo, sendo apreciadas, mais tarde, mais adiante, ele percebe o quanto mal ele tinha experimentado por pular as etapas da vida. A sua família tinha sido destruída, a sua vida estava um verdadeiro inferno, uma desgraça, porque ele resolveu não trilhar aquele caminho que era necessário, que tinha a ver com as etapas da vida. finalmente ele acordou e viu que aquilo era apenas um sonho. Viu que era um sonho. Mas cá para nós, irmãos, se tivesse um controle remoto desse nós, certamente, talvez nós faríamos a mesma coisa que ele fez. porque você há de concordar comigo que há situações que são difíceis, são complicadas, são angustiosas, gera um verdadeiro tormento na alma da gente e se nós pudéssemos, então, pular algumas das etapas que surgem na nossa vida, nós pularíamos. porque nós olhamos e nós pensamos que elas não são necessárias, que elas não têm nenhum valor, que nós não podemos aprender com aquelas etapas as mais angustiosas possíveis que vêm. E aqui nós temos um homem de Deus que está vivenciando as etapas da vida no ministério e algumas delas não são confortáveis. O apóstolo Paulo, meus irmãos, conforme nós temos demonstrado aqui nas manhãs de domingo, ele vem pregando o evangelho e há momentos na vida e há momentos no ministério que são difíceis. Após ficar alguns dias preso em Jerusalém, Paulo é levado para a Cesareia e em Cesareia ele ficou preso por dois anos. Dois anos, então, um pouco mais de dois anos já se faz o tempo, o montante do tempo em que Paulo está preso. E finalmente agora chega o tempo de Paulo ser levado para a cidade de Roma. Coisa que já há algum tempo ele veio desejando, coisa que há algum tempo ele já havia compartilhado por meio da sua carta com a igreja de Roma sobre o desejo que ele tinha de ir para a cidade de Roma. No capítulo 23, do versículo 11, o Senhor, estando ao lado de Paulo e encorajando a Paulo, disse que ele, de fato, iria testemunhar em Roma. e agora, finalmente, depois de dois anos, um pouquinho mais de dois anos, é tempo de mudar de etapa. É tempo de passar para um outro módulo. E aí eu chamo a sua atenção para que você veja a transição de como que é feito, de como que Lucas registrou no capítulo 26, versículo 32, e como que a transição acontece no versículo 1 do capítulo 27. Diz assim o versículo de número 32 do capítulo 26. Então, Agripa se dirigiu a festo e disse, este homem bem podia ser solto, bem que podia ser solto, se não tivesse apelado para César. E aí Lucas inicia o capítulo 27 dizendo assim, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entraram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Assim que foi dada a autorização, assim que o centurião recebeu a ordem de conduzir Paulo e outros presos para embarcação em direção a Roma, este homem conduz o apóstolo Paulo e outros presos. Mais adiante, o texto vai dar conta que tinha na embarcação 270 pessoas, provavelmente no segundo momento que eles passaram para a segunda embarcação talvez tivessem ali outras pessoas. Não sabemos se as 270 pessoas saíram daqui de Cesareia. O fato é que aqui agora tem autorização autorização para que eles viajem, para que eles sejam levados para a cidade de Roma. E eu fico imaginando que o apóstolo Paulo entra acompanhado e tem soldados, o texto mais adiante vai dar conta que o centurião não está sozinho, ele tem soldados com ele, porque não é só Paulo que está sendo levado, tem outros presos, talvez alguns presos perigosos que já haviam sido sentenciados e talvez estivessem sendo levados para a cidade de Roma para servir de espetáculos na arena lá em Roma para fazer parte do espetáculo para o povo de Roma. E agora quando Paulo entra, quando os prisioneiros entram, eu imagino que o capitão deu um grito dizendo homens, levantar âncora. E as âncoras são levantadas, são içadas as velas e a embarcação sob a força do vento começa a fazer o seu movimento, começa a deixar o cais e começa a ganhar aquela direção em que Paulo pensa estamos finalmente indo a Roma depois de dois anos e alguns meses. Depois de dois anos e alguns dias, finalmente nós vamos para a cidade de Roma cumprir o propósito de Deus, pregar o evangelho de Deus também naquela cidade. e sob o comando do capitão a tripulação se movimenta e ajusta e toma conta dos detalhes e finalmente o timoneiro conduz a embarcação. Se olha para todos os lados é um mundaréu de água, água sumir de vista e então essa embarcação se desloca em direção à cidade de Roma. O que nós podemos aprender, irmãos, nessas etapas que nós vamos ver aqui neste capítulo no verso 1 ao verso de número 8? O que acontece durante essa viagem? Que eu penso que nós podemos extrair preciosas lições nesse texto da palavra de Deus. Eu quero dividir aqui nesses versos do verso 1 ao verso 8 três etapas. Eu quero trabalhar uma etapa, a primeira etapa de Cesaré a Sidon. O que acontece de Cesaré a Sidon do verso 1 ao verso 3? Eu quero trabalhar uma segunda etapa de Sidon a Mirra e depois de Mirra a Bons Portos. O que acontece aqui nessas etapas que são importantes para que analisemos esse registro histórico da palavra de Deus? Mas antes de considerar essas etapas eu quero que você analise e olhe para esse texto como que Lucas segundo a linguagem utilizada por John Stott Lucas tem ali o seu diário de bordo. Você percebeu que neste capítulo de modo especial Lucas está presente também ele usa o pronome nós nós aqui nesse caso em especial Lucas não está coletando informações do que aconteceu durante a viagem em direção a Roma Lucas está como uma testemunha ocular na embarcação ele está lá também talvez para cuidar do apóstolo Paulo talvez para que fosse um assistente de Paulo durante essa viagem e Paulo que provavelmente não estava com a saúde muito bem muito boa então Lucas está ali e também está ali Aristarco Macedônio de Tessalônica que mais tarde nós vamos ter a informação que ele também ficou preso com Paulo na sua carta a Filemon nós temos informação acerca dele e então Lucas embora sendo médico e embora sendo um historiador que faz ou que registra as coisas com maestria com muita habilidade ele não é um profissional ele não é um marinheiro ele não entende nada disso entretanto está lá e vê as coisas como elas acontecem como é que elas se processam dar a ele a condição de registrar os detalhes e leva-nos para este cenário para que vejamos como foi essa viagem como que essa etapa foi se delineando nesse momento nessa primeira etapa meus irmãos de Cesaréia Sidon é aquela primeira etapa que quase sempre é muito tranquila é semelhante a um joguinho de videogame que provavelmente os nossos filhos não conhecem do Super Mario que tem aquelas fases e a primeira fase não é tão difícil e você pula e ela é mais ou menos tranquila essa primeira fase a coisa é leve note você que no dia seguinte eles chegaram a Sidon sem nenhuma turbulência sem o enfrentamento de tempestade sem o enfrentamento de ventos contrários ou ventos vagarosos o vento bateu sobre as velas e executando o seu propósito fez com que a embarcação chegasse a Sidon sem nenhum problema os prisioneiros não ficaram amedrontados os prisioneiros não sofreram nenhuma angústia ninguém padeceu durante esta viagem na primeira etapa tudo deu certo a coisa transcorreu tranquilamente o vento soprou calmamente a embarcação foi sendo levada e lá em Sidon a embarcação aportou no cais no porto em Sidon há etapas na vida irmãos que elas são calmas que elas são marcadas pela bonança pela tranquilidade provavelmente você já viveu etapas assim e talvez você tenha até um espírito saudosista no seu coração dizendo ah aquele tempo ah aquele tempo que tempo era aquele tempo que não volta mais foi uma etapa e talvez você esteja vivendo uma etapa uma etapa de calmaria de tranquilidade em que você canta alegremente vive sossegadamente é uma etapa de tranquilidade sem nenhuma turbulência sem nenhum vento soprando com a sua fúria amedrontando a sua vida e gerando pavor no seu coração ah meus irmãos diz Cesareia a Sidon é uma etapa sossegada a embarcação chega sem nenhum prejuízo mas nós temos a segunda etapa de Sidon a Mirra a etapa de Sidon a Mirra ela muda e é interessante ah nós vamos ver isso no capítulo 27 versículo 4 ao versículo número 6 porque Paulo tem a promessa de Deus Paulo tem a promessa de Deus de que ele vai pregar de que ele precisa pregar em Roma de que ele precisa testemunhar em Roma só que Deus não falou para Paulo da forma como ele chegaria em Roma Deus não falou como seria a jornada Deus não falou para Paulo na promessa como seria a viagem Deus te deu uma promessa meu irmão Deus te deu uma promessa minha irmã Deus nos deu uma promessa mas Deus não nos falou sobre os detalhes de como será a nossa jornada por certo há momentos que serão maravilhosos mas há momentos você pode ter certeza vai chegar momentos que você vai padecer que você vai enfrentar situações difíceis a segunda etapa veja só como diz aí o texto eles estão embarcados em Sidon e é interessante que em Sidon o registro que Lucas faz do exercício da compaixão do centurião Júlio alivia a nossa tensão quando você está lendo um texto narrativo você vai acompanhando o enredo e as tensões que estão para surgir a gente acompanha aquilo que está sendo registrado nesse versículo de número 3 a tensão é aliviada porque Júlio o centurião permite Paulo ver os amigos permite Paulo ver ser cuidado ainda no período da primeira etapa Paulo vá ver seus amigos aproveite esse tempo ou essas horas que nós vamos passar aqui no porto de Sidon e esteja com eles abrace a eles converse com eles e Paulo recebe cuidado provavelmente Lucas tem um tempinho para cuidar melhor de Paulo Paulo está experimentando um momento de calmaria mas a segunda etapa meus irmãos veja só o versículo de número 4 diz assim partindo dali navegamos sob a proteção de Chipre por serem contrários ventos e tendo atravessado o mar ao longo da Silícia e Panfilha chegamos a Mirra e na Lícia a segunda etapa ela apresenta um grau de dificuldade ela apresenta um problema um problema que é aumentado o vento é importante para conduzir aquela embarcação o vento é importante para que as velas cumpram o seu papel e empurrem a embarcação na direção que tem que ir mas dependendo do vento a situação se torna turbulenta aqui na verdade o timoneiro aqueles que estavam ali na condução da embarcação tinha que ter melhor atenção uma melhor leitura uma leitura precisa da situação e do contexto porque aqui haveria de prestar atenção porque nessa segunda etapa a mudança de estratégia se faz necessária o curso da viagem precisa ser alterado precisa ser alterado porque agora eles enfrentam ventos contrários o destino o destino é Roma mas o vento agora sopra na direção contrária impedindo que a embarcação continuasse no curso natural daquilo que tinha sido planejado daquilo que tinha sido idealizado ventos contrários preste atenção nisso essa etapa dos ventos contrários impedem que a viagem seja seguida dentro do curso planejado a etapa de ventos contrários apresenta novos desafios aqui a exigência de mudança de rota não é uma possibilidade é uma necessidade é uma necessidade aqui a mudança é mais do que importante é necessária é necessária irmãos quando nós saímos de uma etapa e passamos para outra etapa e que tudo estava indo bem e que tudo estava seguindo o seu curso e que você estava sossegado mas de repente quando essa etapa agora vem com esse vento soprando na direção contrária vem fazendo com que você perceba que a sua viagem não vai ser do jeito que você imaginava que ela seria que as coisas não acontecerão do jeito que você planejou que agora embora Deus esteja no curso mas você vai experimentar o vento soprando numa outra direção isso causa medo isso interrompe certas coisas na vida e faz com que você tenha que mudar a sua estratégia faz com que você tenha que rever os seus planos que ora estavam bem definidos e na maioria das vezes irmãos os ventos contrários demandam flexibilidade exige que uma boa dose de flexibilidade seja aplicada seja tomada seja apropriada sabe por que irmãos a falta de flexibilidade pode culminar com uma tragédia é preciso mudar a rota é preciso mudar a rota diz aí o texto partindo dali navegamos sob a proteção de Chipre por serem contrários os ventos ventos contrários exigem que nós adotemos uma postura flexível um aluno perguntou ao filósofo o seu mestre um filósofo já velho já idoso doente à beira da morte o aluno perguntou assim mestre qual a última lição que o senhor quer deixar para mim e o filósofo abriu a boca e falou olha para a minha boca veja a minha língua e movimentou a língua está vendo a minha língua sim mestre vejo a tua língua agora olha os meus olha os meus dentes está vendo os meus dentes como eles estão alguns estão danificados alguns já foram perdidos e o mestre disse ao seu aluno eis a última lição a língua permanece do mesmo jeito porque é flexível os dentes estão danificados porque eles são duros meus irmãos os ventos contrários exigem de nós uma ação flexível se você permanecer endurecido se você permanecer estático se você permanecer ereto você vai ser tombado você vai quebrar porque embarcação nenhuma naquele contexto resistiria ventos contrários com a sua força se não houvesse uma mudança de rota é preciso rever as coisas é preciso mudar o rumo porque ventos rígidos demanda uma compreensão mais do que uma compreensão da situação não é prudente bater de frente com os ventos contrários e outras vezes irmãos temos que reconhecer que é preciso parar não é possível prosseguir diante de determinados quadros veja você no versículo de número 7 que ainda falando de ventos contrários no meio do versículo diz assim navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de sínido não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário o vento tende a fazer o vento contrário fez com que o timoneiro fez com que o especialista da embarcação mudasse a rota mas há momento que é preciso não só mudar é preciso parar é preciso entender que agora não dá pra prosseguir é preciso um tempo de trégua pra que as coisas mudem ventos contrários se a embarcação resistir ou insistir ela vai se partir se a embarcação insistir nos ventos contrários ela vai ser destroçada não adianta lutar contra aquilo que nós não temos condição de domar só há um que doma o vento só há um que faz o vento ficar em silêncio só há um que faz o vento emudecer e essa pessoa é só o Senhor Jesus Cristo que tem controle sobre a natureza nós não temos controle sobre a natureza e nós precisamos entender a nossa fragilidade diante de determinadas situações você precisa entender meu irmão minha irmã que os ventos estão sob o comando de Cristo mas estando sob o comando de Cristo nós precisamos entender o que é responsabilidade nossa nas manobras que temos que fazer durante o curso da nossa vida nessas etapas difíceis que vem e que abatem sobre nós que cheguem até nós talvez você veio aqui nessa manhã e talvez você tenha enfrentado ventos contrários talvez você tinha planos você tinha idealizado tudo você tinha anotado tudo você tinha até escrevido você tinha delineado os detalhes de como as coisas deveriam acontecer ou como você iria fazer para alcançar determinada coisa de repente as coisas mudaram e talvez hoje você esteja enfrentando uma etapa difícil da vida e talvez você esteja amedrontado você não sabe nem o que fazer talvez você tenha que ser flexível talvez você tenha que rever tudo talvez você tenha que mudar tudo enveredar por outro rumo refazer tudo de novo começar de novo porque se você insistir na direção indo de frente ou batendo de frente pode ser que você não resista pode ser que consequências terríveis venham e se abatam sobre você nós precisamos aprender por intermédio das etapas da vida há etapas que são calmas que são tranquilas há outras que não são mas em todas elas nós aprendemos em todas elas nós temos preciosas lições para extrairmos e aplicarmos a nossa vida e daí nós chegamos na terceira etapa do texto de mirra a bons portos de mirra a bons portos versículo de número 7 ao versículo de número 8 diz assim navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de sínido não nos sendo permitido permitido prosseguir por causa do vento contrário navegamos sobre a proteção de creta na altura de salmona costeando-a penosamente chegamos a um lugar chamado bons portos perto do qual estava a cidade de Laceia na primeira etapa os ventos cumprem o seu papel e levam a embarcação para Sidon na segunda etapa os ventos são ventos contrários que exigem uma nova manobra um novo curso e impede também de seguir na terceira etapa as coisas mudam e agora os ventos são ventos vagarosos ventos vagarosos às vezes naquilo que nós estamos fazendo na direção que nós estamos indo a velocidade diminui drasticamente nós gostaríamos que as coisas fossem mais mais velozes que tivesse um pouco mais de velocidade para nos empurrar nos levar para que cheguemos onde nós planejamos acontece que de repente parece que a velocidade desacelera o pé retirado do acelerador e aquilo que você estava indo naquele curso a coisa vai diminuindo diminuindo e você pode correr o risco nesse momento em que a velocidade é diminuída de se tornar ou de ficar impaciente é uma velocidade que diminui segundo o texto não por um dia são ventos vagarosos não por uma semana são ventos vagarosos por muitos dias numa etapa numa etapa que nós gostaríamos de que o pé no acelerador fosse mais fundo que a coisa ganhasse uma velocidade que nos empurrasse mais rapidamente para chegarmos onde nós gostaríamos de chegar a coisa desacelera e desacelera 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 se no momento você enfrenta os ventos contrários no outro momento esses ventos vagarosos que a coisa vai numa lentidão só e quantos de nós irmãos quantos de nós vamos ser honestos quantos de nós que aqui estamos nessa manhã parece que os ventos estão de modo quase que a cinco quilômetros por hora já há tempo que você espera já há tempo que você espera que as coisas soprem um pouco mais com mais força para você ser empurrado e chegar ao destino planejado mas às vezes dentro daquilo que nós gostaríamos dentro daquilo que nós pleiteamos de que a velocidade avance um pouco mais as coisas não acontecerão do jeito que nós gostaríamos porque efetivamente elas não estão no nosso controle e o que é interessante é que no versículo de número 7 você vai perceber que às vezes as etapas se alternam ventos vagarosos ventos contrários ventos vagarosos ventos contrários às vezes você tem que mudar tem que ser flexível e às vezes a velocidade diminui novamente e você pensa meu Deus por que tanta demora por que eu tenho que esperar mais por que que as coisas não acontecem às vezes é uma moça cujas amigas já casaram todas e ela fala assim pastor pastor minhas amigas já casaram todas eu estou solteira não aparece nenhum pretendente pastor eu vou ficar para titia ventos vagarosos às vezes é o menino que saiu da faculdade bem preparado e fala assim agora eu consigo emprego agora eu passo no concurso e passa um ano dois anos três anos quatro anos cinco anos ventos vagarosos as coisas não vão as coisas não acontecem às vezes é uma enfermidade que chega e quando você começa a pensar que a coisa vai melhorar não melhora fica pior ventos vagarosos ventos vagarosos ventos que sopram de modo contrário e ventos que diminuem a velocidade impedindo-nos de chegarmos onde nós gostaríamos de chegar ah irmãos eu não tenho dúvida de que nessa manhã talvez você esteja nessa etapa dos ventos vagarosos da lentidão da vida do curso das coisas que não andam parece que estão de certo modo emperradas mas nessa terceira etapa finalmente eles vão chegar a um lugar chamado bons portos bons portos não é só etapa de ventos contrários não é só etapas de ventos vagarosos tem as etapas também dos bons portos da vida porque após vencer os ventos contrários após vencer os ventos vagarosos após chegar em bons portos ainda que penosamente como o texto diz finalmente há um lugar de trégua há um lugar de descanso após enfrentar tempos difíceis é sempre oportuno também chegar a um lugar onde nós seremos revigorados onde as energias serão recobradas se por um lado não tem como pular as etapas por outro lado há sempre um momento de trégua o salmista disse no salmo 118 em meio a tribulação invoquei o senhor e o senhor me deu folga louvado seja Deus há momentos que Deus levanta o rosto sobre nós e nos dá folga um tempo para recarregar as baterias um tempo para sermos revigorados novamente existem nas jornadas da vida as etapas dos bons portos irmãos todavia o destino de Paulo é Roma o projeto de Deus para Paulo é Roma é lá que ele precisa chegar no curso da jornada existe esse momento de aportar a embarcação e de parar um pouco de deixar de ser amedrontado pelos ventos contrários de ter um pouco de trégua na jornada em que o sofrimento às vezes se instala e se torna algo presente entretanto todavia bons portos também pode se constituir um grande perigo diante do projeto máximo ou do projeto principal porque não é incomum em que nós depois de vencermos as etapas difíceis e chegando num lugar de bons portos não é incomum que às vezes o nosso coração se apegue ao lugar e ao conforto e as coisas que nos são propiciadas em bons portos e isso pode constituir uma verdadeira armadilha porque isso pode nos levar ao comodismo e pensarmos que nós não precisamos mais prosseguir que ali está bom que ali é o nosso destino que está em bons portos é a melhor coisa do mundo depois de tudo que eu passei afinal de contas é melhor ficar aqui é melhor aportar aqui e daqui jamais sair tem pessoas que não avançam nas conquistas da vida porque se acomodaram porque chegou num lugarzinho bom demais num lugarzinho sossegado demais num contexto que é confortável demais e elas não veem mais a possibilidade de avançar para diante de seguir para mais para uma terra mais distante de efetuar novas conquistas porque bons portos constituiu numa armadilha em que o coração se apegou ao lugar e ao contexto e as coisas que ali tem eu tenho conversado com alguns meninos aqui que querem casar louvado seja Deus e quando eu converso com eles eu falo e aí qual é a o que que se se espera para casar passou depois que eu passar no concurso só caso depois que passar no concurso aí eu pergunto a menina menina eu também só passo depois que passar no concurso e aí eu faço uma pergunta esse concurso está restrito a Brasília aí ele fala é daqui eu não saio minha família está toda aqui meu irmão às vezes às vezes tem que sair dos bons portos da sua vida existe fora vida fora de Brasília você sabia que existe vida fora de Brasília tem oxigênio nos demais 26 estados da federação aí fica enrolando a menina quatro anos cinco anos não passa em concurso nenhum não casa não sai não consigo sair de pé do meu pai pastor pelo amor de Deus você já foi desmamado meu filho ah é seria ótimo claro bons portos pode ser uma armadilha sabia bons portos é necessário para um revigoramento para a gente ganhar fôlego para seguir mas ele não pode nos aprisionar ele não pode nos deter eles estão em bons portos mas é preciso seguir e eu quero terminar aqui o que que nós podemos aprender irmãos com os ventos contrários o que que nós podemos aprender com os ventos vagarosos quais as lições que nós temos em primeiro lugar nós aprendemos que nem sempre as coisas serão como nós gostaríamos que fossem os ventos contrários eles vêm para mostrar que as coisas nem sempre serão do jeito que nós gostaríamos que elas fossem que as coisas nem sempre acontecerão do jeito que nós planejamos elas acontecerão mas não do nosso jeito não no nosso tempo é do jeito de Deus Deus é quem tem as rédeas dos mares Deus é quem tem as rédeas do vento o vento está no cabresto de Deus Deus é quem conduz e nós precisamos aprender e com isso precisamos aprender mais a nossa impotência a nossa finitude segundo lugar aprendemos que nem sempre as coisas serão ou ganharão aquele curso da história que nós gostaríamos certamente o comandante da embarcação tinha traçado bem definido qual era o curso que ele haveria de trilhar ou de seguir de navegar mas os ventos contrários fizeram com que ele mudasse a rota você precisa mudar a rota você precisa fazer uma leitura você precisa rever você precisa antenar para as situações para seguir noutra direção para chegar no destino planejado terceiro nós aprendemos que os mortais não tem controle definitivamente não temos não temos nosso problema que às vezes nós pensamos que nós estamos no controle que nós aqui temos a situação debaixo dos nossos pés não temos em quarto lugar nós aprendemos que as etapas não podem nem devem ser puladas todas tem uma finalidade bem específica irmãos como eu disse no início se eu pudesse eu pularia algumas etapas da minha vida algumas bem difíceis algumas bem complicadas você não faz ideia talvez talvez você até faça ideia mas você não sabe como que é como que o meu coração fica diante delas mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito há um propósito há uma finalidade e eu preciso extrair as lições que Deus quer que eu retire dessas situações para a minha vida em qual fase ou em qual etapa você está você está naquela etapa da calmaria da bonança do sossego é nessa etapa que você está você está na etapa dos ventos contrários em que você às vezes começa a pensar parece que não vai dar certo não vai dar certo não vai acontecer as coisas conspiram contra mim você está na etapa dos ventos vagarosos em que a velocidade foi desacelerada em que você parece que está estagnado a coisa está andando a lentos passos em qual etapa você está você está na etapa dos bons portos seja ela qual for a etapa tire proveito de cada uma delas e não perca a expectativa e o projeto maior de Deus de ir para mais adiante é Roma que é o destino de Paulo é para lá que o Senhor Deus está levando Paulo é lá que Paulo vai fazer mais uma vez no curso da viagem ele vai dar testemunho de Cristo mas é lá em Roma que ele vai testemunhar tal como Deus deseja que ele testemunhe mas sabe irmãos vamos ficar em pé às vezes nas etapas da vida dos ventos contrários às vezes a gente pensa em olhar para trás às vezes é um desânimo que vem uma luta que se instala às vezes os ventos vagarosos leva-nos a desejar a olhar para trás às vezes a gente pensa mesmo em desistir a gente pensa sim a gente só não fala com os nossos irmãos porque a gente fica com vergonha do que eles vão pensar do que eles vão dizer mas lá no coração você fala assim olha não está valendo a pena não está valendo a pena está difícil demais já faz muito tempo que esses ventos contrários sopram e eu já não sei mais o que fazer mas eu quero que você cante essa canção nessa manhã e avante